Noite E as memórias São sombras Do sol que se foi Como o amor Que eu perdi Lembrar Resta apenas lembrar Na memória ir buscar Esse amor infinito E recordo Um tempo De felicidade Que a palavra Não traduz Dias De ação Sem sentido Neste mundo Perdido De lembranças Tão lindas E as noites Repletas De recordações Como sempre Voltarão Cada dia Faz a noite Mais vazia de luz Pelos caminhos Procuro Encontrar Sombras Do meu Passado Lembrar Resta apenas Lembrar Na memória Na memória Ir buscar Esse amor Infinito E recordo Um tempo De felicidade Que a palavra Não traduz Não traduz Dias De ação Sem sentido Neste mundo Perdido De lembranças Tão lindas E as noites E as noites Repletas De recordações Como sempre Voltarão Voltarão Para todo Tão lindas Tão lindas Tão lindas Tão lindas Tão lindas Obrigado.